Olá amigos, bom dia! Mais um dia aqui para a gente poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, aprender, se abastecer, não é? E fazer avaliações a respeito do nosso crescimento também. E aí, você é um tipo de pessoa que compartilha a verdade? Ou você é resistente? Você está atento ao que o Espírito Santo fala para você dizer e compartilhar para as pessoas? Isso é bem importante. Olha como é importante através da história que eu vou lhe falar agora. Após a morte de Estevam, que foi o primeiro mártir, iniciou-se ali uma grande perseguição e os seguidores de Cristo se espalharam. Felipe era um dos sete diáconos que tinha sido expulso lá de Jerusalém. E ele estava, então, descendo para Samaria para poder pregar lá. E nesse caminho, nesse trecho da estrada, um anjo aparece para ele e ordena para ele para ir por outro caminho. Nesse caminho que ele estava agora indo e que Deus havia ordenado, Felipe encontrou um mordomo-mor de Candace. Esse mordomo estava numa carruagem. E, lógico, ali houve um milagre porque o anjo fez com que Felipe corresse até aquela carruagem ao ponto de alcançar a velocidade dela. A carruagem para, Felipe pergunta, então, para aquele homem que estava ali, para aquele mordomo, se ele estava entendendo o que lia no livro de Isaías. Mas aquele homem não entendia nada. Ele era um homem de alta posição, de um coração sincero e que estava atraído pela palavra de Deus. Então, Felipe se aproxima e lhe explica aquilo que ele lia no livro de Isaías, que se tratava de uma profecia referente a Cristo Jesus. Gente, aquele etíope, ele teve os olhos brilhando à medida que ele começou a entender o que aquela palavra dizia. E ele aceitou a Cristo Jesus, tanto que quando eles encontraram água, ele pediu para ser batizado. O mordomo mor era o chefe do tesouro real, era um oficial da corte, ele era um negro e era castrado. Mesmo naquela sua condição de eunuco, não tendo livre acesso ao templo por ser considerado defeituoso, adorando do lado de fora, este homem representa, sabe quem? Todas as pessoas que estão ansiosas para serem ensinadas. E como tem pessoas ansiosas? Por isso que eu fiz a pergunta para você no início, será que você está disponível também para compartilhar a palavra? Alguns escritores antigos, como Jerônimo, líder cristão do quarto século, eles mencionam que este etíope, gente, ele se tornou seguidor de Jesus. E ele influenciou, inclusive, na chegada do cristianismo lá no norte da África. Olha que coisa incrível! Segundo o historiador Forward, a rainha de Candace, ela se converteu, sim, pelo testemunho deste etíope. Deus está à procura de servos, servos como Felipe. Deus está à procura de Filipes, não pelo nome, mas de pessoas que têm o mesmo espírito de Felipe, que estejam atentos à voz de Deus e que não tenham receio de ir onde o Senhor pede para que possam compartilhar a palavra de Deus para aqueles que realmente estão desejosos. Deus está atento àqueles que procuram compreender as palavras, a palavra que vem do Senhor. Mas ele precisa, sim, de Filipes, né? Que estejam dispostos a compartilhar esse conhecimento que possuem. E, queridos, tenham certeza de uma coisa. A gente não precisa saber tudo para poder compartilhar. A gente precisa começar compartilhando aquilo que a gente sabe. Compartilhando aquilo que Jesus é para todos nós. Que Deus abençoe você. Que você seja um Felipe. Ótimo dia. Até amanhã.